O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de processos da Operação Lava Jato. Vamos acionar nosso repórter de Brasília, André Anelli. André Anelli, muito boa tarde pra você. O que que alega a defesa do ex-deputado, hein? Oi, Soraya. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos ligados aqui no Fast News da Jovem Pan. A defesa do ex-deputado, Eduardo Cunha, pede que seja suspensa a tramitação das ações contra ele, com base nas delações do doleiro Lúcio Funaro, até que haja liberação da íntegra das conversas entre procuradores do Ministério Público Federal e autoridades. Essas conversas divulgadas pelo que ficou conhecido como Vaza Jato. Esse é mais um pedido de anulação de processos e investigações, depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que pediu, que decidiu acesso, que decidiu pelo acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing, que apura justamente a invasão do celular de autoridades. A defesa de Cunha alega que a décima vara federal aqui de Brasília descumpriu a decisão de Toffoli ao conceder apenas o acesso parcial ao material. De acordo com os advogados, as conversas indicam que os procuradores da Lava Jato sabiam da falta de credibilidade da palavra do delator e, mesmo assim, o utilizaram para atingir Eduardo Cunha com fatos criminosos que, segundo ele, são falsos. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo. A gente relembra aqui que Eduardo Cunha, ele foi cassado em 2016, condenado em segunda instância a 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele também chegou a ser preso. Em 2021, quando já cumpria na própria casa a prisão, ele teve essa reclusão domiciliar revogada e agora quer também que haja uma solução em relação às investigações contra ele. Soraya. Obrigada, André Anelli. A gente volta a conversar ainda nessa edição. Segre, queria te ouvir um pouco. Essa alegação da defesa de Eduardo Cunha, ela é legítima? Pode funcionar em relação ao pedido de anulação do processo? O Brasil todo pode funcionar em termos jurídicos, Soraya, porque quando a gente avalia, dá a sensação que Lava Jato passou a ser um sonho dos brasileiros. Isso não aconteceu, a gente sonhou. Tem, inclusive, delações. São 240 e tantos delatores. Teve muitas empresas que acederam a fazer a leniência, devolveram dinheiro. Muita gente teve dinheiro penhorado. A justiça recuperou parte do dinheiro. A Petrobras teve que colocar no seu balanço uma previsão por causa da corrupção que teve. Estados Unidos participou também dentro dessa investigação. São muitos países envolvidos e agora dá a sensação de que isso não aconteceu. Foi uma ilusão da população e da sociedade. A defesa de Cunha está fazendo seu trabalho, está certo que faça seu trabalho, sobretudo perante uma determinação, como muito bem mencionava André, de um ministro Dias Toffoli que anulou a leniência de, precisamente, a empresa mais importante nesse processo, a Odebrecht, ou a antiga Odebrecht. Então, faz parte do jogo jurídico, está certo que eles façam, mas é lamentável para todos nós ver como a grande maioria, se não todos aqueles que foram acusados, sentenciados e, eventualmente, presos por corrupção no Brasil. Nesse caso da Petrobras e da Lava Jato, estão muito bem de vida e obrigado.